A Rainha da Paz recebeu os novos computadores que vão ajudar no trabalho realizado pela instituição. A oficina de informática que nós desenvolvemos tanto aqui em Sanorte quanto lá no distrito de Vidigal, ela é de extrema importância para a atualização do currículo de todos os nossos usuários do programa. Então, ao receber uma emenda que nos permite adquirir esses itens e também melhorar ainda mais essa oficina que já colocou tantos adolescentes no mercado de trabalho, isso impulsiona de uma maneira ímpar o trabalho da associação tanto aqui no município quanto também no distrito de Vidigal. Hoje, praticamente todas as crianças que estão inseridas na associação, elas também passam pelas oficinas de informática. Então, são 500 crianças que vão ser atendidas pelas duas oficinas, tanto aqui em Sanorte quanto lá no distrito também. Eles aprendem desde o básico, que é ligar um computador, que é a manutenção da máquina, há também os programas que são utilizados ou os mais utilizados, como por exemplo, Word, Excel, PowerPoint. Então, eles passam por esse conhecimento básico e daí na medida que eles vão crescendo, estando aqui dentro da entidade, nós também vamos colocando cursos a mais, como por exemplo, um pouquinho de Core Draw, um pouquinho de Photoshop, algumas coisas para eles mexerem no Canva. Então, algumas coisas que daí dá para eles irem se instrumentalizando ainda mais para a hora que eles não estiverem mais na associação, que eles estejam no mercado de trabalho ou que eles estejam numa faculdade, por exemplo, fazendo um curso superior, que eles tenham instrumentalização para que eles consigam executar qualquer ação com qualidade e eficiência. A Rainha da Paz de Cianorte e também de Vidigal receberam computadores novos e modernos para o curso de informática, através de uma emenda impositiva do presidente da Câmara, o Wilson Pedrão e também do vereador Rodrigo Rezende. A Rainha da Paz nós escolhemos, eu juntamente com o vereador Pedrão, numa emenda impositiva de 50 mil reais. Beneficiamos também outras entidades, como a Casa Betel, entre outras, mas a Rainha é especial para nós, né? É uma instituição muito antiga na cidade, de muito respeito, que tem uma admiração da comunidade e a gente sabe do trabalho sério que é feito também por eles. Então a gente ajudar a Rainha é uma obrigação nossa enquanto parlamentar, enquanto político, é porque é uma instituição muito séria que faz muita diferença na nossa cidade. Hoje a Câmara de Vereadores de Cianorte vem realizando um belíssimo trabalho em todas as vertentes, em todas as áreas, em benefício da comunidade, né? Sim, é uma Câmara muito séria, muito justa, honesta, que a gente busca sempre o bem comum, o bem da comunidade, fazer Cianorte crescer com muita responsabilidade fiscal, claro, que é o nosso dever, né? Mas a gente fazer a cidade crescer. É muito importante para nós, é muito gratificante estar em uma entidade como a Rainha da Paz hoje fazendo essa entrega. Tanto eu quanto o Rodrigo, nós destinamos 50 mil reais, foram comprados, se não me falha a memória aqui, 14 computadores e 5, mais três impressoras laser e a maior parte deles foi destinado para a Rainha da Paz de Vidigal, né? E alguns ficaram aqui. Mas a gente vê a importância dessa entidade, 31 anos aqui de Cianorte, 30 anos de Vidigal, fazendo um trabalho excelente, né? Muita gente envolvida, diretoria, tudo. E a gente sabe da importância do trabalho da Rainha da Paz para a nossa sociedade. Acho que tudo que a gente puder fazer aqui ainda é pouco, é devolutivo aquilo que eles entregam para a sociedade. Com certeza, inclusive na minha campanha para vereador, uma das coisas que eu deixei marcado e frisado era tentar sempre interceder e ajudar as entidades de Cianorte. Até porque eu fui presidente da ADFIC, uma das entidades também, e sei ali, sofri na carne, sei o quão difícil que é você estar à frente de uma entidade e como é difícil você conseguir realmente cumprir os compromissos e ajudar as pessoas. Eu queria só fazer mais uma menção aqui, eu não poderia estar na Rainha da Paz hoje e deixar de lembrar a nossa querida e saudosa, a irmã Benigna. Tive várias vezes com ela aqui, todas as vezes que eu venho aqui, minha emoção vai lá em cima, porque realmente é uma pessoa que começou, plantou essa semente aqui, né? E hoje cada um de nós temos a obrigação de cultivar, fazer um pouquinho, para que isso cresça e floresça cada vez mais.